Olá, começa agora o Minuto STJ. Vamos aos destaques. A primeira turma concluiu que a lei não confere à Anvisa o poder de restringir publicidade de medicamentos por não ter autoridade para criar regras que ultrapassem as normas legais vigentes sobre a propaganda de remédios. Na terceira turma foi decidido que a intimação pessoal de devedor de alimentos pode ser dispensada se comprovado que o advogado dele, mesmo sem procuração com poderes especiais, tenha tanto conhecimento quanto atuação integral no processo. E a terceira turma também decidiu que o juiz não pode julgar a ação de interdição sem a realização de perícia médica para determinar a causa, a necessidade e os limites dessas medidas. Você confere essas e outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau!